Recordo-me de chegar naquela sala onde se tinha a formação e de ouvir o seguinte do formador. Quando tiverem que bater é nos ângulos mortos das câmaras. Se disseres assim, queres vir para a segurança? Fujam. Vão para o outro sítio qualquer. Vigilante? Não. Vamos fazer 12 horas sem casa de banho, sem água, sem luz, sem nada. Não se esqueçam de que vocês são um bando de peixinhos pequeninos num tanque de tubarões. Aguentei já há dois meses já no formão e este mês já não posso pagar a prisão do meu filho. Os pontos mortos, e vou explicar, eram as escadas de pedra, que não tinha câmaras, e eu mando a ir pelas escadas abaixo, igual a problema. Quero te ligar aí o microfone. Liga-me. Liga-me o microfone, se é seguro. Estou a ligar-lhe há bocado. Quero safar era que temos que ir à garagem de casa dele. Comenta-te o que ele tem. Diz que não me dizia. Diz que não me dizia o telemóvel que nós tínhamos que ir à garagem dele. Esta reportagem nunca mais acaba.